Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje eu quero continuar falando de crédito de físico-fins. Se você não viu os outros episódios no podcast ou os outros vídeos no canal do YouTube, no YouTube é mais fácil de achar porque lá dentro do canal tem uma playlist físico-fins de regime não cumulativo e lá tem todos os vídeos que eu estou postando sobre regime não cumulativo. Já no podcast eles não permitem criar playlist, então todos os episódios estão por ordem de apresentação, de publicação, então eu não consigo criar playlist ainda, eles não evoluíram a esse ponto. Mas sem perdermos mais tempo, vamos falar aí de crédito de físico-fins na devolução. Eu tenho uma mercadoria, por exemplo, que eu vendi em janeiro e eu tive uma devolução, por exemplo, em março. Então o que vai acontecer aí? A legislação, o artigo 21 e 22 da lei 11.051 de 2004 e o artigo 14 da lei 11.727 de 2008, eles dizem o seguinte, no caso de devolução de vendas efetuadas em períodos anteriores, eu posso tomar o crédito do físico-fins sobre a devolução no mês do recebimento da devolução. Então se eu fiz uma venda em janeiro e a devolução aconteceu em março, eu posso tomar o crédito do físico-fins em março, ok? Bom, vou mostrar para vocês como é que isso acontece na prática. Na devolução de meses anteriores, digamos que eu tenho aí, no mês de março eu tive um total de devolução de 22 mil reais de vendas efetuadas em meses anteriores. Então 1,65% sobre 22 mil reais dá 363 reais. 7,6% que é a cofins sobre 22 mil reais dá 1.672 reais. Então eu pego as devoluções do mês e aplico a alíquota de 1,65 de PIS e 7,6 de cofins. Ok, já sei o quanto eu tenho de crédito de PIS e COFINS sobre essa devolução. Afinal de contas, quando eu efetuei a venda, eu paguei PIS e COFINS sobre a venda. Então, nada mais justo que eu tome o crédito na devolução. Muito bem. Pata a contabilização desse crédito. Ah, aqui eu coloquei débito de estoque. Na verdade, deveria ser de devolução. Não, perdão, tá certo, porque a devolução, a mercadoria volta para o estoque, né? Quando eu tenho a devolução de mercadoria, essa mercadoria volta para o estoque e aí eu tomo crédito de PIS e COFINS sobre essa devolução. Eu acredito que se a gente fizesse sobre devolução ia ficar melhor. Mas, enfim, eu faço o débito de PIS a recuperar, ativo circulante, R$363,00. Crédito de estoque, R$363,00. Eu tenho aí cofins a recuperar, R$1.672,00. Então, eu registro o crédito no meu PIS a recuperar. E o que eu vou fazer aí? Eu vou agora apurar o PIS e o COFINS sobre a minha devolução. Então, eu tenho aqui a receita de vendas no mês de R$45.000,00. Vou calcular 1,65% de PIS, que vai dar R$742,50. Eu não tinha apurado um crédito sobre devolução de R$363,00. Então, eu só recolho a diferença de R$379,50. Na COFINS, a mesma coisa, 7,6% sobre o meu faturamento do mês, R$45.000,00. Eu tenho aí R$3.420,00. Eu apurei um crédito sobre as devoluções no mês de R$1.672,00. Então, eu recolho uma diferença de R$1.748,00. Então, eu tomo crédito sobre a devolução e compenso com o PIS e COFINS que eu tenho devido naquele mês. Bom, como é que eu contabilizo isso? Eu faço a provisão do PIS, débito de PIS na despesa, R$742,50. Credito o PIS a recolher no passivo circulante, no mesmo valor. Faço a compensação. Debito o PIS a recolher no passivo circulante, de R$363,00. Credito o PIS a recolher no ativo circulante. E o que sobrou a diferença, eu faço o pagamento no mês seguinte. Então, eu tenho um débito de PIS a recolher no passivo circulante, de R$379,50. E credito o Caixa ou o Banco Nativo Circulante. O que eu estou dizendo aqui? Receita Federal, eu te devo R$742,00, mas eu vou compensar R$363,00 com crédito de tributos que eu tenho. E vou pagar só a diferença de R$379,00. Você vai fazer esse mesmo movimento para COFINS. Vai debitar COFINS na despesa, R$3.420,00. Creditar COFINS a recolher no passivo circulante. Vai fazer a compensação do crédito que você tem. Então, você vai debitar COFINS a recolher no passivo circulante. Creditar COFINS a recuperar no ativo circulante, no valor de R$1.672,00. O pagamento, você vai ter aí débito de COFINS a recolher no passivo circulante, de R$1.748,00. Crédito de Caixa ou Banco de ativo circulante. Então, novamente, você diz para a Receita o que você deve, o que você está compensando e o que você vai recolher de diferença. Claro que se você deve R$2.000,00 e tem um crédito de R$2.000,00, você não vai ter que gerar guia nenhuma de tributo a recolher. Por quê? Porque o crédito que você teve era suficiente para compensar o débito que você tem. Uma coisa que é importante para a gente lembrar é que os créditos de PIS e COFINS, eles têm uma prescrição de 5 anos. Então, se sobrou crédito de um mês para o outro, não tem problema. Durante 5 anos, você pode utilizar esse crédito. Bom, era isso que eu tinha para falar, explicar para vocês hoje de PIS e COFINS, sobre aí as devoluções. Então, obrigada aí pela atenção de vocês. Se você ficou até o finalzinho, se inscreva no canal, no nosso canal no YouTube. Siga no podcast, siga nas redes sociais, ajude esse canal a crescer. Muito obrigada pela atenção de vocês e até breve.